Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Pais e Filhos. Primeiro de tudo, faz o seguinte, inscreva-se no canal para sempre que a gente subir um vídeo, você receber o alerta. Pode ser? Bom, vamos lá! Eu vou preparar uma receita que particularmente eu amo, que é espaguete de abobrinha com burrata. É sensacional! Pelo menos duas vezes por semana eu costumo fazer aqui em casa. Vamos lá? Você vai precisar de abobrinha, queijo tipo burrata, molho de tomate, manjericão e sal. Primeiro de tudo, você precisa pegar uma abobrinha, cortar a ponta dela e descartar. Agora, você vai precisar de uma ferramenta para fazer o espaguete de abobrinha ou essa daqui que é manual, ou até mesmo aquelas elétricas, se você for fazer em maior quantidade, porque facilita a vida. Como eu vou fazer um prato só, eu vou usar esse aqui manual. Pronto! Com o espaguete feito, a minha sugestão é que você faça diretamente numa frigideira. Coloque a abobrinha dentro da frigideira e faça um buraco no meio dela. Aqui que a gente vai colocar a nossa burrata. Agora é a hora que a gente vai preparar a burrata. É muito simples. Você pode usar o tamanho da burrata que você preferir. Essa daqui, comprada no supermercado, ela vem redonda. Você pode ou usar metade ou inteira. Aqui eu vou fazer inteira. Agora é a hora da gente acrescentar o molho de tomate. Você vai pegar o molho de tomate e, aos poucos, colocar um pouco em cima da burrata. Agora, atenção para a técnica. É muito importante na hora de tirar da frigideira para o prato. Você vai pegar uma espátula e vai começar a circular a abobrinha e a burrata. Está vendo? Para fechar com chave de ouro, manjericão, né? Gente, ficou uma delícia. Eu espero que vocês tenham curtido uma receita fácil, simples e rápida. As crianças vão amar também, porque não tem como amar. Eu, particularmente, sou suspeita. Aprendi a fazer essa receita quando eu fiz uma dieta para redução de peso no Ravena. E lá você tira faria branca e massas, enfim. Então, eu não consegui mais tirar da minha vida, porque é muito bom. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Faz o seguinte, compartilha nos grupos. Dá um like aqui. Faz tudo. Manda esse vídeo para todo mundo e bora fazer em casa. E, claro, inscreva-se no canal para você sempre receber nossos alertas quando subir um vídeo. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!